Não é? Existe isso aí, existe. Isso aí tá provado, né? Tem uma criança agora de dois anos tocando piano e cantando. Como é que você explica isso? Tá aí no YouTube mostrando aí uma criança de dois anos no colo da mãe tocando piano. Pá, 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 pá e cantando. E aí, explica aí como é que é isso? Lá de cima, né? Então existe, né? Não existe? Olha, e atenção. O próximo dia oito, agora de junho, é celebrada a data de Corpus Christi. E muita gente acha que o feriado, mas calma, não é feriado não. Jaime Maci, boa tarde. É feriado, não é? Ponto facultativo. Qual a programação? Boa tarde. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Olha, Vinícius, tem muita gente contando com esse dia oito. Justamente, sabe por quê? O dia oito vai cair numa quinta-feira, certo? Então a pessoa enforca a sexta, né? Fica sábado e domingo de folga. E segunda-feira é simplesmente o dia dos namorados. Então, o dia oito, pra quem for facultativo, pra quem não for trabalhar, e enforcando a sexta, vai ter um feriadão aí de quatro dias pra descansar, divertir, e entrar nesse clima de sanguão, com muito forró. Só que não é feriado, viu, Vinícius? Não é feriado oficial o dia de Corpus Christi. E vamos falar isso com mais embasamento agora com o doutor Daniel Rocha, que é advogado trabalhista. Então, quem tiver com essa história de feriado, pira o cavalinho da chuva, né? Boa tarde. Infelizmente, o dia oito de junho, dia de Corpus Christi, não é um feriado oficial. Não é um feriado nacional, não é um feriado estadual e nem um feriado municipal. Então as empresas não têm nenhuma obrigação de liberar qualquer trabalhador do seu trabalho. E aí, essa história de hora eixa, quem trabalhar também não tem? Não, de jeito nenhum. Não se aplica nenhuma regra pra esse dia como se fosse um feriado, um dia dobrado. Se a empresa quiser liberar esse funcionário, vai ser uma liberalidade dela. Então ela pode liberar, ele pode conceder uma folga pra esse funcionário, mas a empresa ou pode dar folga efetivamente, não cobrar nada, ou pode dar folga e exigir que o funcionário posteriormente compense essas horas não trabalhadas. Nesses dias todos, ao longo dos anos que a gente vê, é uma forma de respeito à religiosidade, né? Que os governos estaduais, municipais, dão um ponto facultativo. É um respeito à religiosidade das pessoas, né? Exatamente. O dia de Corpus Christi é um dia bastante tradicional pra religião. E como a empresa sempre, a igreja sempre teve muita relevância pra sociedade, a sociedade como um todo sempre respeita essa data e acaba concedendo essa folga pra todo mundo. Como acontece também, por exemplo, lógico, com a devida proporção, com a diferença que o caso merece, com o carnaval. O carnaval não é feriado também, mas o pessoal concede porque já faz parte da tradição. Aquela é uma festa e o Corpus Christi é uma questão, uma data religiosa, que é inclusive muito importante que seja concedido pra que aquelas pessoas aproveitem e exerçam o seu direito à religião. O poder judiciário vai ser facultativo, já sabe? O poder judiciário já definiu que vai ser ponto facultativo na quinta. E eu fiquei sabendo também que tanto o estado da Paraíba quanto o município de João Pessoa já fizeram decretos definindo que tanto a quinta quanto a sexta vão ser pontos facultativos. Então não vai ter trabalho pro servidor público municipal, nem estadual, na quinta nem sexta-feira. Então o feriadão pra eles já está garantido, né? Pra eles vai estar garantido. E nesse caso, no caso dos servidores municipais e estaduais, eles não vão ter nenhuma obrigação de compensar nada. A partir do momento que houve esse decreto, já liberaram eles de qualquer compensação. E se a empresa também fizer essa definição pela liberação do funcionário, ela não vai poder exigir posteriormente do empregado. Pra que ela exija posteriormente, ela tem que fazer previamente um acordo de compensação. Se ela não fizer esse acordo, ela não vai poder cobrar a necessidade de compensação posteriormente. Explicando pro pessoal, a empresa que quiser fazer a liberação, tem que chamar o pessoal e dizer pessoal, vamos fazer um acordo aqui, vocês concordam ou não com isso? Trabalhar depois, pagar as horas ou não? Ou eu vou simplesmente liberar, né? Exatamente. A empresa tem essas duas opções. Ela pode liberar o funcionário sem exigir nada, sem exigir nenhuma compensação. Mas pra que ela exija essa compensação, ela vai ter que fazer um acordo diretamente com esse funcionário. Porque também o funcionário não pode ser obrigado a tirar essa folga porque a empresa quer e depois ter que compensar porque eles têm as questões pessoais e obrigações que também têm que ser cumpridas e respeitadas pela empresa. Então pra evitar qualquer problema à empresa, é ideal que ela faça esse comunicado e para o empregado e faça esse acordo diretamente com eles. Assim ela vai garantir essa compensação e não vai ter nenhum questionamento por parte do Ministério Público, por parte do Ministério do Trabalho e dos órgãos competentes. E aí se o funcionário bater o pé e disseram, não vou trabalhar. Você já está aí, por exemplo, para funcionar, mas eu não vou. O que acontece com ele? O funcionário, se ele fizer isso, se ele não trabalhar num dia em que a empresa irá funcionar, ele vai estar cometendo uma falta. Então ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso. E esse dia vai ser descontado do seu salário. Então é importante que o empregado tenha muito cuidado com isso. Se a empresa funcionar, ele tem que trabalhar. Porque se ele não trabalhar, além do desconto no salário, ele vai estar cometendo uma falta funcional e pode ser punido por uma advertência, por uma suspensão ou depender da gravidade da conduta, até com uma demissão por justa causa, dependendo da forma que ele se comporta nesse dia. Obrigado, Daniel, pela explicação. Então, Vinícius, não é feriado. Eu volto com você. Nas profissões que eu abracei, nunca fui. Como policial, sempre tem plantão nesses dias, né? E também como imprensa. Rádio e TV funcionam. E eu gosto do que faço, né? Não ligo muito pra isso, não. Mas os médicos, a área de saúde, a justiça tem um plantão judiciário também, tem um promotor de plantão. Porque a cidade não para. Abre aspas, não para, né?